Boa tarde, senhores. 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 Se formos pegarmos lá em 1970, o Brasil tinha mais de 150 milhões de hectares e um rebanho com menos de 100 milhões de cabeças. Hoje o Brasil tem 150 milhões de hectares e quase 200 milhões de cabeças. Tinha 215 milhões hoje e falou de rebanho em bovino. Só estou dando um exemplo, que é uma cadeira que o ministro, a parte de avaliação de carcaça, não custou a tecnologia. E isso é fruto de quê? Fruto do trabalho com os profissionais nas ciências agrárias. Quem é o principal profissional que atua nessa área? O zootecnista. Melhoramento de madeira da pastagem, melhoramento do rebanho, sempre respeitando os princípios éticos, os princípios ambientais. Então, se eu falar aqui da zootecnia, melhoramento animal, sanitário, nutricional. Então, assim, os zootecnistas têm uma vasta área de trabalho, desde, vamos colocar aqui, da pecuária de pote até a pintura, vamos colocar aqui, por exemplo. Então, se eu ficar aqui falando da zootecnia, a gente vai ficar aqui, em grande parte, falando dessa profissão, não é? Que, na verdade, não é uma profissão. A zootecnia é um estilo de vida, não é? Então, como essa frase aqui é uma frase muito profunda, é uma zootecnia, a força da produção animal. E aí eu gosto de colocar outra frase, não é? Que a natureza, ela cria, não é? E a zootecnia é perfeitor, não é? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, eu não vou estender minha fala, não é? Para falar sobre a zootecnia, porque é uma profissão que eu amo, não é? Então, sem a zootecnia, eu nem saberia qual profissão eu deveria ser, não é? Eu deveria ter estudado, ter me qualificado na área da zootecnia e fazer parte do corpo docente da UFOPA, que é uma instituição que eu também, eu vim para a UFOPA redistribuir, e hoje, assim, eu visto a comida da UFOPA, assim, com muito prazer, não é? E eu falei o evento da pecuária de corte e eu não deixarei a linar o CD, o nosso corpo docente, que hoje é todo formato por doutores, não é? E doutores, assim, com um conhecimento, assim, vasto, com uma expertise em cada área, seja na área de tecnologia de produtos animais, seja na área de combino de leite, ubaluno, é a agricultura, então, assim, vocês têm um corpo docente muito qualificado para absorver conhecimento, tá bom? Então, é isso que eu queria deixar essa mensagem e, além da profissional Denise, a nossa diretora também, a professora Alana está aqui e se faz presente no evento também. Professora Denise, seria importante se a senhora quiser dar uma palatinha com nossos alunos. Fique à vontade. Boa tarde. Como é bom vê-los aqui. Sejam muito bem-vindos de volta à UFOPA. É um momento muito marcante para a gente. Desculpa estar um pouco emocionada, mas estar dois anos trabalhando nesse ambiente de pandemia, vocês sabem o quanto tem sido difícil para todos nós. Emocionalmente, a qualidade do nosso trabalho exige de nós mais produtividade para a gente ter a mesma efetividade do que antes nós fazíamos normalmente. Então, para manter a qualidade da aula, exige da gente três vezes mais do que a gente fazia. E, assim, você ainda sabe que, quando olhar, você tem saudade de muita coisa que acontecia de maneira presencial. Então, esse momento é um momento marcante, é um momento histórico, é um momento muito significativo para todos nós. Mas também é um momento de muita esperança, de mostrar aqui os caminhos que foram passados, que as coisas estão acontecendo, que estamos retomando. Temos, então, trabalhado, nós estávamos ali, estamos, na verdade, eu convido para dar uma fala aqui com vocês e para complementá-los, para que vocês sintam o meu abraço aos professores, aos técnicos que possam estar por aqui, aos bons alunos, do quanto vocês são bem-vindos e o quanto nós estamos trabalhando para que esse retorno seja o retorno mais seguro possível para vocês e que proporcione alegria, felicidade de estar aqui, nesse meio, nessa universidade, porque o ensino remoto nós conseguimos levar? Conseguimos. A universidade não parou, nós entregamos muita coisa, mas existem aspectos da formação acadêmica, da formação universitária, que só acontecem de maneira presencial. Atividades políticas, esportiva, cultural, a internação humana, ela se faz no ambiente presencial. Então, esse momento é esse momento para nós resgatarmos também essas ações que nós não estávamos tendo no ambiente remoto. Nós temos algumas reuniões já marcadas com o nosso Conselho Superior, saiu um decreto, desde que o estado de emergência sanitária do país foi revogado, várias resoluções e outras legislações estão se adaptando. Então, o ensino remoto, que antes estava respaldado por uma resolução do MEC, deve ser alterado ainda esses dias. Então, o que nos respalda a fazer o ensino remoto é um decreto da pandemia, ele deve ser revogado por esses dias, que são indicativos de que nós temos que voltar para as atividades presenciais. Nós não vamos fazer essa alteração com o semestre em curso. O semestre está em curso, vamos terminar o semestre com a metodologia com que vocês acertaram com os professores, e para o próximo semestre, sim, já termos o início do semestre com o formato que nós planejamos com as normativas que estiverem vigentes. Então, já para nós irmos nos preparando também, a universidade se preparando para isso, os professores se preparando para isso, os alunos se preparando para isso, para que o nosso próximo semestre já esteja adaptado a esse cenário total de presencialidade. Os professores, nós temos que pôr algumas disciplinas remotas, a gente não pode manter? Pode, mas dentro do que também estabelece a legislação, os nossos PPCs, eles podem ter até 40% da carga horária é AD, remoto, mas isso tem que estar no PPC. Aí os N10, que é a autonomia para definir, autonomia para debater, debate, analisa, e dentro do cenário de planejamento, essas ações vão acontecendo e vão sendo incorporadas nas ferramentas que nós aprendemos a utilizar nesses dois anos. Então, devemos ter esse formato, essa discussão agora, esse mês de maio, para que nós estejamos preparados para o próximo semestre e algum tempo antes do início do próximo semestre já estarmos com todas as atividades acontecendo de maneira presencial. Dizer também aqui a vocês sobre a importância e do compromisso que nós estamos tendo para o curso de isotecnia. Não vou sossegar nem eu e o professor Ronaldo, a professora Alana, enquanto não estivermos lá, no setor isotecnia, com as nossas áreas. Então, estamos com uma obra em andamento lá, e eu sei que os estágios, todos os trabalhos que vocês têm feito com as parcerias, então nós somos muito gratos também aos parceiros que possibilitam os estágios, as práticas de campo, mas nós temos a nossa fazenda cada vez mais preparada para ser esse espaço de experimentação para as atividades que vocês precisam. Também temos algumas atividades de entrega de laboratórios, que estamos fazendo ali o alinhamento, a previsão da entrega do núcleo tecnológico de laboratórios, que também tem previsão para absorver alguns laboratórios de isotecnia. Estamos planejando também a reforma de outros espaços de isotecnia aqui no prédio próximo ao ITB. Então, é buscando melhorar a qualidade do curso e as ferramentas que vocês precisam para que tenhamos isotecnia cada vez mais preparados aqui na nossa região, porque o nosso isotecnia é formado aqui na UFOPA. Ainda mais nesse período, desde a nossa formação, e eu pude colocar ainda, pelo menos, mais de 10 anos, vocês são desbravadores, vocês vão formar toda a cadeia e toda a rede. Você achar que vai ser gratidão para ir na porta e ser empregado, muito grande empresa ou uma grande estrutura que vai empregar. Você vai criar os caminhos para vender o seu serviço, para oferecer o serviço que você tem. E o campo de atuação é muito vasto, porque você pode, propõe, pode, mas tem que criar os seus caminhos para chegar e propor as soluções que arremessiam. E, ainda mais, com o olhar de feito, de fazer gerar a nossa cadeia produtiva, com o olhar que a nossa universidade defende, que é a nossa missão, que é a nossa missão, que é um desenvolvimento sustentável, que respeita, com ética, como bem falou o professor. E desejo muito sucesso na formação de vocês, muito feliz por vocês estarem aqui, sucesso, parabéns pelo dia de vocês. Obrigada. Muito obrigado, professor Benito, pelas palavras. E a senhora foi muito feliz de uma fala, que o profissional zootecnista formado na UFOP, ele vai ter que criar os residenios. E foi justamente aqui que tentamos trazer alguns egressos. É difícil, porque os nossos egressos, eles estão indo muito bem no mercado de trabalho, mas conseguimos reunir três. Foi difícil, mas conseguimos, justamente para falar um pouco da sua história, desde o início da sua formação acadêmica, até hoje, na área de atuação. Então, vamos dar, então, oportunidade, e a professora Adalanta, a senhora que dá uma palavrinha para os nossos alunos, para os nossos egressos, e, importante, nossa diretora do Instituto de Universidade Floresta. Boa tarde, queria muito agradecer a presença pessoal da Elize, ela sabe o quanto que esse momento é muito importante para a gente, esse retorno presencial, a gente batalhou durante a pandemia, então, agradecer muito durante esse momento aí. e a presença, eu acho, da gestão superior é importante para a gente, principalmente porque o curso demanda de música e infraestrutura, precisa da fazenda, e, de certa forma, a gestão está acessível com isso. A gente agradece muito a sua presença, professora. Agradecer o professor Luiz, que é o nosso coordenador de curso, aceitou a missão, no começo ainda com o Gustavo, depois ele aceitou a missão, e hoje está com a nossa professora Graceni, como vice-coordenadora. A gente está muito feliz com os dois, na coordenação, principalmente a gente sabe a capacidade de vocês, técnica e de esforço para o curso. E agradecer a todos os professores da zootecnia, da educação animal, que estão aqui presentes, o Ketson, o Ronaldo, o Raul, a Fabrizia, a Aline, a Andréia, o João Teardo está aqui também, tem mais alguém? A Michelle, a Michelle, que vai ser nossa parceira muito grande, dentro do curso também, do 4º de educação, e os demais professores que estão aqui presentes, como o Gustavo e a Graceni, acho que não esqueci ninguém, e a Adriana também. Então, esse é um grupo pequeno de professores, mas muito dedicado. O outro dia, eu estava falando isso com o professor Ronaldo, que todo projeto que a gente pega, fazendo essa zootecnia, é sempre um projeto em conjunto, a gente não está quase nada desunidos. Então, essa é a grande palavra que eu posso trazer para vocês. Eu sempre falo isso, desde o tempo de cara combinadora, que um curso forte se faz pela ação dos alunos. Então, encarrem esse retorno hoje presencial, como uma necessidade nossa, de que vocês ajudem a gente a retornar a potência, que a zootecnia é devidória para a instituição, o quanto ela tem conseguindo recursos, através de projetos aprovados, o quanto ela está conseguindo ajudar a fazenda a ser executada, o quanto ela está ajudando a direção do Instituto a ter uma condução do nosso Instituto de Ciências Agrárias. Então, eu queria muito agradecer a vocês e dizer que vocês têm uma das profissões mais importantes hoje no Brasil. Se vocês notaram durante a pandemia, qual foi a profissão, a área da ciência agrária, o quanto ela foi demandada na esfera da pandemia, o quanto que a gente é responsável pelo PIB do Brasil, o quanto que a gente está conseguindo sustentar a economia do Brasil graças à produção animal, à produção agrária. Então, vocês vão sair daqui com essa missão muito grande para fora. E, principalmente, vocês que são formados aqui na sua tecnia, na região do Oeste do Pará, têm uma missão muito maior, que é falar sobre a produção sustentável na Amazônia. É quebrar mitos sobre a produção na Amazônia. Então, vocês têm essa missão que é muito grande aqui dentro. É conseguir falar e quebrar esses mitos. Nós podemos sim produzir alimentos aqui na Amazônia de forma sustentável, sem precisar degradar tanto a natureza, como alguns fazem. Porque vocês são os funcionários que vão gostear as políticas públicas, que vão ajudar os produtores a enfrentar toda essa pressão que existe internacionalmente. falem essa pessoa feminina. O professor Luiz fala com paixão sobre o curso. E a gente também, quando está com a sociedade, a gente fala com paixão sobre o curso. Tenho paixão pelo curso de vocês. Entendam a importância de você gostar do que faz. Que nada vai ser chato, nada vai ser difícil. Então, amem o que vocês estão fazendo. Você é barra, né? Tem prova que é difícil. Mas, vocês vão pensar na frente, que vai ser muito bom depois que vocês se formarem. Eu tenho assim muito... Eu fico muito feliz. A cada conquista dos nossos alunos. A gente tem hoje alguns doutorados importantes dentro da... Fora do Estado. Na Unesco, em São Paulo, em Brasília, na Bahia. E temos muitos colegas aqui hoje alavancando a cadeia leiteira. Então, a ITEC hoje, que é a Assistência Técnica Leiteira, tem vários colegas de vocês trabalhando. Nós temos colegas na Limpostia das Armas, na parte empresarial. Então, a gente está conseguindo inserir vocês em várias áreas de atuação. Então, eu queria muito agradecer a toda a educação dos alunos hoje e dos nossos egressos, que deixam toda a saudade para a gente que estão por aí, levando-nos das autofinias da região Oeste do Pará. Obrigada. Obrigado, professora Alana. E ao professor Pérez Minezinho, que também faz parte do nosso corpo docente. Vamos apresentar o nosso primeiro palestrante, mas antes vai ter um brindezinho para os alunos, ou depois, depois, né? Depois, em frente. Vou chamar aqui o nosso egresso de Aé Augusto, que vem atuando já. Veja uma forma marcante aí na região Oeste do Pará. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Pessoal, boa tarde. Pessoal, eu me chamo Jaiva Araújo, eu sou zootecnista, tá? É com muito orgulho que eu... Pra lá? Melhor. Você vê que eu sou formado aqui por essa universidade. Eu sou da primeira turma de zootecnia dessa universidade. Isso, pra mim, é muito mais que orgulho, tá? Então, poder voltar novamente aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha experiência, né? Hoje eu estou atuando, pessoal, na questão de consultoria, né? Trabalho com prestação de serviço para uma empresa e trabalho também de forma autônoma, né? Com a minha consultoria privada, tá? A área de pecuária. Mais precisamente, na área de consultoria e pecuária intensiva faixa. Quero agradecer ao convite, novamente, de estar aqui. Sou Luiz Gabriel, né? Pra gente falar um pouquinho sobre o desafio dos profissionais recém-formados. E aí, pessoal, eu tomei a liberdade de não usar a palavra desafios, né? Mas sim oportunidade dos profissionais recém-formados, né? Como o professor Luiz Gabriel já falou bastante aqui, a questão da pecuária na nossa região tem um potencial gigantesco, né, pessoal? Então, se a gente parar pra pensar hoje, o país, né? 90% da carne produzida no país, ela é a pasto. Destes, 25 bilhões de litros de leite também são produzidos a pasto. Então, imagine o potencial que a gente tem, né? Se a gente for falar, né? O professor falou brilhantemente da quantidade, do quantitativo, né? De hectares de pastagem que a gente tem no nosso país. Pessoal, estima-se que de 170 a 200 milhões de hectares de pastagem no nosso país. Isso corresponde a 22% do território nacional. Então, vejam o quanto que é significativo esse dado, né? E se a gente for parar pra pensar, qual é o grande problema? 70% destes estão em algum processo de degradação. Então, vocês conseguem enxergar o potencial que a nossa região principalmente tem se a gente tem 22% do território brasileiro. Sendo de pastagem, destes 70% estão em algum grau de degradação. É onde entra nós, profissionais, as crianças daquilhinha. Correto? Estou falando um pouquinho também, pessoal, né? Mas tinha que dar um play lá nisso. Pô, gentileza. A gente sabe que o país é o maior exportador. O país é o maior exportador de carne bovina. pode dar um play aí. Então, uma animação assim. Aí. Então, aqui a gente tem um dado de exportação de carne bovina em toneladas desde 1992 até 2018. Vocês podem perceber aí o Brasil caminhando para a primeira colocação que a gente ainda tem desde 2014 novamente. Então, vocês podem ver a Austrália como sendo grande potencial. A Austrália tem características de etapa climática muito parecidas com o país. Então, por muito tempo, foi um dos maiores exportadores de carne juntamente com os Estados Unidos. Qual é a grande diferença de Austrália para os Estados Unidos? Os Estados Unidos a gente tem a produção quase que exclusivamente em confinamento. Então, isso já faz se remeter o custo de produção muito alto. Não existe hoje uma carne mais barata que não seja a pasta. Então, a Austrália tem menos territórios quanto assim extensão territorial do que o país foi por muitos anos dos maiores exportadores de carne. Até que no Brasil, a partir de 2004, vocês vão ver, que deteve a primeira colocação. Como foi falado anteriormente, nós temos o potencial de bandeja. Entendeu? E aí, a gente faz esse apelo da questão sustentável. Se a gente tem 70% das nossas pastagens degradadas, isso que a gente tem. E a gente tem bastante potencial de produção sem precisar abrir um hectare a mais de pastos desse país. É aí que entra o nódico, profissionais da zootecnia. Como eu falei, a partir de 2004, o país ficou na primeira colocação em exportação, depois foi novamente passado. Olha, pessoal, outro dado importante é a Índia. A Índia, vocês veem que inclui carne de múfalo. A Índia, representando bem essa exportação de carne, principalmente de múfalo, seguido da Austrália e da Nova Zelândia, que por muito tempo foi um dos maiores exportadores também. Todo mundo aí já fez esse plano de forragem e cultura, vocês ouvem bastante falar da Nova Zelândia, que é onde a tecnologia de manejo de pastagem está muito mais avançada. Então, a gente pode perceber o quanto potencial a gente tem. e é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês sobre hoje. A minha experiência no campo, hoje eu atuo principalmente com manejo de pastagem, colaboração de sistemas de votação da água, com suplementação estratégica, e tudo isso também com um projeto de assessoria, com uma prestação de serviço, com um projeto que se chama Pecuário Sustentável. O objetivo do projeto é esse, desmistificar a produção no país, mostrar para o pessoal que o cara, o produtor muito mais intensivo, ele é muito mais interessante para o meio ambiente. É isso que a gente vai explorar um pouquinho agora. Olha as oportunidades. A gente não está no Pará. A gente fala ou de produção aqui nessa região, mas se a gente no Pará vai pensar o sul do Pará ele é muito forte em pecuária. O sul do Pará ele é muito forte em pecuária. Sempre que aqui estoque cinco municípios com o maior rebanho. São Félix do Xingu, é o município do estado do Pará que contém o maior rebanho com vinho. E em terceiro lugar a gente tem Marabá. Tudo isso é o potencial que a gente vê nessa região. Então, o que eu quero trazer para vocês. eu formei aqui em 2016. Quando eu estudava, eu sempre imaginei que eu ia precisar sair daqui se eu quisesse trabalhar. Essa era a minha realidade na época. Entendeu? Hoje, eu já vejo essa região com outros olhos. Entendeu? O avanço que a gente já teve nessa região de dez anos para cá é muito grande. e essa região é a região que está crescendo cada vez mais. Porque se a gente não parar para pensar lá embaixo, as terras soltadas, é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês. Os potenciais de produção. Não existe forma mais barata hoje de produzir carne se não for a costa. Independentemente. Forma mais barata é o que nos torna o maior exportador. que a gente é muito competitivo na exportação porque a nossa carne é oriunda de pastagem. Só que, pessoal, imaginem aqui. A pecuária de costas brasileira ainda caracteriza para a exploração extensiva das pastagens com baixos índices zootécnicos e de produtividade em comparação aos demais países exportadores de carne. Então, quer dizer que a gente é o maior exportador e a gente ainda não é bom? E é dessa forma que acontece. E isso é ótimo para quem? Para a gente de profissionalidade. Se a gente for falar no Brasil é média brasileira. Se a gente for chegar para cá no estado do Pará, pessoal, aqui, que a pecuária ainda está crescendo, mas ainda é pouco desenvolvida, isso é ótimo para a gente. Com poucas atuações, com poucas ações, a gente consegue excelentes resultados. Entendeu? E aí, olha aqui, potenciais da região. Esse foi o dado que eu achei lá mais próximo do Pará, de Minas, quanto que custa um hectare de terra? Se vocês pararem para pensar, parar, no Pará, é muito mais barato. 9,5 mil, 500 reais o hectare de terra para o Minas ainda está barato. Para essa região, pessoal, a gente fala de quê? 2, 3 mil reais, até mil reais de hectare de terra. Entendeu? Então, para onde é que a produção, de fato, vai subir, vai crescer? Para a nossa região. Entendeu? Então, imagina, lá em Passo Fundo, vamos ver, Cascavel, Paraná, o hectare custando a 55 mil, claro, é uma produção, claro, para agricultura, né? Mas, se custa 55 mil reais, eles colocam tecnologia e ainda é lucrativo, que é o que a gente pensa, né? É lucratividade por área. É isso que a gente quer ver. Então, se já é interessante, lá em Cascavel, o que é na nossa região? Ah, o produtor não tem dinheiro para investir? Quem? De que forma que ele vai investir? Aí é com vocês, é com a gente, somos técnicos, né? Então, vamos lá, esse é um dos outros potencial, né? que é uma imagem meramente ilustrativa para falar um pouquinho das condições edáficas e mágicas dessa região específica aqui, do Baixo Amazonas. Aqui, pessoal, chove demais. A gente não tem tanto problema com este águia. Para quem trabalha com pecuária, isso é ótimo. Claro, não é só água, né? Mas também é questão de luminosidade. Na próxima linha do Equador, a gente não tem problema com fotoperíodo, então a gente tem as condições ideais para o crescimento da forragem. Respirar um pouco. isso é uma área, que é baixo, que eu acho que é básica, né? Alto em prestação de plantas invasoras, baixa oferta de forragem, Sem divisões de terra, piquete Tudo isso é uma realidade na nossa região E aí, nós como técnicos conseguimos transformar isso em isso aqui E acreditem, é a mesma área Então pessoal, aqui eu tenho um pouquinho mostrando alguns trabalhos feitos na região Pessoalmente foi uma questão de produção de loja E aí eu respondo ao sorriso da cara de um produtor Isso tudo é na região Bom, e aí eu vou falar um pouquinho de como que eu trabalho de fato Hoje pessoal, grande problema na nossa região Grandes extensões de terra sem qualquer divisão de piquete Entendeu? Então nós como técnicos aprendemos Na academia E a divisão de piquete não tem vários outros resultados positivos E na campo, a gente vê pessoal Que a grande extensão de terra, por exemplo, aqui Nessa área aqui, um exemplo Aqui tinha seis piquetes De 22, 23 Média de 22 hectares de pastagem Área muito extensa Pouco aproveitada E aqui é como que ficou a área A gente fez dois módulos de divisão de piquetes Com 12 piquetes cada Perito chuvoso, a gente consegue trabalhar isso em um dia Em cada piquete, período seco do ano Usa os 24 também em um dia Entendeu? Aqui a gente consegue dois módulos O que eu tenho observado aqui na prática? Somente com divisão de pastagem A gente já consegue dobrar a produção A gente já consegue dobrar a taxa de lotação Somente com divisão de pastagem Sem adubação, sem nada Somente dividindo Entendeu? Então olha o apelo que a gente traz Por exemplo Se nessa mesma área aqui Imagina se fosse 10 hectares A média de uma uá por hectare Uma uá por hectare Então tinha 10 animais em 10 hectares Só fazendo um exemplo fácil para vocês Cinco divisões de piquetes Eu consegui aumentar Para 20 animais Coloquei dois animais por hectare Muito bom O que é interessante no meio ambiente? Teoricamente Eu deixei de abrir a mesma área Para cá para o lado Para produzir o dobro Entendeu? Então olha o apelo que a gente tem No meio ambiente Eu deixei de Eu preservei uma área Que o mesmo tamanho Porque eu dobrei a produção ali Entendeu? Então o caráter é muito mais intensivo Ele é muito interessante no meio ambiente E isso está falando de exemplo prático De 10 De 10 hectares As fazendas aqui do Pará Pessoal são gigantescas São coisas de 50 mil hectares Então vocês conseguem ver O que a gente tem de potencial De aumento de produção Sem precisar abrir um hectare Mais de pastagem Aqui é um exemplo É um exemplo de De alguns produtos Entregos E aí pessoal Trago uma reflexão para vocês Isso aqui eu trabalho no AutoCAD Google Earth Arquigis Eu não aprendi isso na universidade Eu busquei Entendeu? Por que? Você não tinha uma necessidade De passar para o produtor Entregar algo Por que? Ah eu chego lá no produtor Ah você tem que dividir Ele fala assim Dividir como? Não porque se você dividir A pastagem Você vai aumentar a produção Assim assim assada Melhor para o meio ambiente Tudo Ah como? Entendeu? Não fica só na conversa Entregue o produto E aí o produto tem as medidas O produto tem a registração Aqui no Google Earth O produto vem com coordenadas O cara joga Isso é um programa No celular Qualquer celular Hoje em dia Você vai lá no baixo Você acha o ponto Essa interseção Bem aqui Está aqui Aqui aparece a bolinha Então é aqui que faz Entendeu? E aí as grandes perguntas Que a gente recebe hoje O Dão, o pecuarista por aí A primeira pergunta que ele fala Quantos piquetes eu tenho que fazer? Outra pergunta Quantos animais eu vou conseguir botar aqui? É a primeira coisa que ele fala Quantas cabeças há aqui já? E aí a gente empreendeu o que? Na faculdade? Famoso depende? Né? Só que eu não uso a palavra depende Literalmente Eu falo assim Me diz quantos tu quer botar? Ah, não sei Me diz Eu falo Olha, a gente consegue botar até 10 Mas aí o teu bolso que vai falar Entendeu? A gente consegue Duplicar Essa só de 20 índices Você começar a trabalhar com a inovação A gente consegue aumentar um pouco mais Trabalhar com a inovação de produção Com greia, com as costeiras A gente consegue aumentar Então quem vai me dizer quanto cabe aqui? É tu Não eu Quanto que tu está disposto a investir? Qual é o teu planejamento? Aonde você quer chegar? E tudo isso a gente vai traçando Esse aqui, pessoal O primeiro passo Que eu trabalho hoje Foi divisão de piquete Ah Aqui, pessoal Também já vem tudinho O perímetro Então Se eu falo que ele tem que dividir Eu falo pra ele Olha Você vai gastar 10 mil Então 10 quilômetros de cerca Faz uma conta facinha Olha Se você quiser Com cerca leve Destaque Para e plana De 20 metros Você gasta Vai precisar de tanto de estaque Tanto de aranha Tanto de material Então fica muito mais fácil Do que você só falar pra ele Tem que dividir Entendeu? Então, pessoal Eu senti uma diferença Muito grande A partir do momento Que eu deixei de achar A gente chega Apanhei bastante, né? Estou no campo Digamos que era 4 anos Mas eu apanhei muito Apanhei bastante Até a gente Acertar o time Acertar onde Que a gente mexe O produtor de fato Entendeu? Chegava Visitava a fazenda A conversa era linda Maravilhosa Né? Só que depois o produtor Não fazia nada O que eu não recomendava Entendeu? Então a estratégia Que eu comecei Vamos começar Com divisão E aí a gente vai Adentrando Né? Aqui é outro exemplo Esse aqui Não é no progresso Isso aqui é um exemplo Que eu queria trazer Para vocês Pessoal Ah, quantitativo De piquete Existe isso Entendeu? Se o cara Tem dois piquetes Tu consegue Dividir para 4 Você já está lançando Quem sabe Os 4 Depois a gente Não faz 8 Entendeu? Depende muito Da leitura Que você tem Do produtor Existem produtores E produtores E quem percebe Isso é você Entendeu? Perfil de produtores Tem produtor Que ele só pensa Em dinheiro Tá ótimo? Tem produtor Que ele gosta De ver a fazenda dele Bonita Tem produtor Que acha Não, eu posso Ter um rotacionado Se o que é Ele só tem um rotacionado Eu posso ter um rotacionado Também Né? Então existe Vários perfis De produtor Que vocês precisam identificar Né? Isso demora Um pouquinho de tempo Né? A gente afanha A gente tem um progresso Tá? E aí O que eu estava falando Para vocês? Poxa Se o Maris tem Se o Maris Não consegue Dividir Sei lá Em 20 piquetes Seus 10 piquetes Vamos começar Por pouco Né? Aqui são 6 piquetes Só Que é a praça De alimentação Né? Que a gente chama Que é uma área Mais extensiva Ele só tinha 1 piquete Ao invés de 5, 6 E ele vai ver Resultado E aí? Ele vai confiar Mais no que eu falar Porque dá resultados Entendeu? Então lá dentro Assim No produtor Primeiramente Com divisão de piquetes Né? Olha aqui Fazenda da Santo Antônio Lá Esse aqui foi O Wilton e o William Né? Alunos de decisão de tecnologia Que pegou de ponto de GPS Lá da Fazenda de Santo Antônio Professor Ketson Neves E aí pessoal Estratégia de divisão De piquetes Hoje a gente trabalha Muito com cerca elétrica Né? Cerca elétrica Já com o sistema De energia solar A gente já não tem desculpa Né? Hoje A melhor coisa Foi essa questão De energia solar Você não tem desculpa Isso aqui é um produtor Lá de urutico Né? Depois de ele ver Isso demorou muito Para dividir o queijo Só depois que ele viu A costagem contada Viu um resultado positivo Que eu conseguia Entrar nele E ele começou a dividir Então é um progresso E é por pouco E aí a gente vem Para outro pessoal Qualidade Disponibilidade De água Né? Na nossa região Principalmente Isso é Um problema sério A maioria Das propriedades Rurais Das fazendas Ela não tem disponibilidade De água Artificial Entre aspas Que a gente chama Os animais Eles bebem lã Né? É cavado no chão Água da chuva Se armazena ali E ele bebe Então vocês Como zootecnistas Nós como zootecnistas Agrônomos Médicos veterinários Sabemos das Causas negativas Que isso pode causar Mas o que a gente não fala É do que a gente perde Na verdade Porque o pecuarista O que ele entende O meu gato Sempre foi assim Sempre ganhou isso de peso Ele não entende O que ele perde Né? Se ele desse uma água De qualidade Porque a literatura Está aí pessoal 10 a 15% A mais de peso Com água De qualidade Né? O bebedouro artificial O animal Não bebe a água Da lama Ele não bebe água Qual é o outro problema? Né? A questão de Igarapés Rios Né? Que a gente prejudica As nascentes E tudo mais Isso deprecia Pessoal O consumo Porque a água Já é latana Deprecia o consumo De sal Deprecia o consumo De forragem Se ele come menos Se ele lama Comer em sal Ele ganha menos peso Entendeu? Então Depois do divisão De pastagem A gente sempre frisa A disponibilidade De qualidade de água De quilo Água que é fornecida As animais Pessoal A gente tem que beber E aí a gente tem Um grande problema Na região Que é isso É questão De extremidade De água Hoje a gente Já tem que Poços Estão dentro Sistema De energia solar Que permite Tudo mais Né? Porque se eu Proponho o cara Fazer uma divisão De piquete Aqui pessoal Né? Aqui ó Aqui a gente Chama de praça De alimentação Aqui tem que ter Um coxo E uma água Aqui né? Coxo de água E coxo de sal Ou suplementação Que seja Entendeu? Então tem que levar A água De algum reservatório Até aqui Entendeu? Então É o segundo passo Que a circunção Não é uma receita De bolo Tá? É o que que eu uso Hoje E aí a gente Vem pro controle De plantas invasoras Olha que legal Eu uso Tecnista O quanto que eu Apanhei dessa água Porque eu não aprendi Isso na academia Né? Eu não sabia O nome de veneno Eu não sabia O princípios ativos Eu não sabia O que ia recomendar Me sentir Na necessidade De buscar isso Hoje Graças a Deus Entendo um pouco Né? Não entendo muito Mas entendo um pouco Sobre isso Né? Como que eu vou falar Você tem que controlar Você tem que controlar As plantas invasoras Aqui Porque ele vai desafogar A pasturidade vai crescer mais Isso, isso, aquilo Se eu não sei Quais são os produtos Né? Então o paciente Estudar Sobre isso Sobre isso também Entendeu? Chego na propriedade Né? Depois que eu monto Um diagnóstico Olha Isso é comum Tá? Infestação de plantas invasoras É comum E os caras gastam Muito dinheiro Vendendo Você não tem noção É muito dinheiro Vendendo não, tá? Defensivo agrícola Eles gastam Gastam muito dinheiro Com defensivo agrícola Tá? E tudo isso A gente consegue Diminuir o custo Por que que eu faço isso Depois? Porque se o cara Começou a dividir Fica muito mais fácil Ele limpar Piquete Por piquete Do que ele limpar Uma distância Entendeu? Por isso que esse aqui Ele vem depois Pra mim Porque a cara Começou a dividir O gado Saiu de um piquete Ele vai demorar Voltar Do outro piquete Tá? Então o cara Vai bater Pelendo Borroçar Controlar As plantas invasoras Ali Entendeu? Defensivo agrícola Desculpa E aí então Eu entro na correção De solo E adubação Tá? Isso aqui Que vai se for Dar um resultado Excepcional Qual o problema? Puxo Né? Custo Né? Hoje em dia A gente sabe Do problema De adubo Né? Do valor Que tava adubo Né? E aí outra necessidade Que eu tive que aprender Na prática Entender de solo Que mexe com pecuária Hoje Precisa entender de solo Precisa Ver uma análise de solo Saber interpretar E saber recomendar Né? E aí a gente aprende Muito a campo As vezes chega A gente chega no produtor Esse é o padrão É a coleta A coleta Do solo Pra gente entender É o inicial Tá? Só que até o cara Corrigir E adubar A gente vai depois Eu preciso conhecer Se eu entendo E conheço Eu olho Só o dele Eu falo assim Não Você não consegue Formar essa pastagem Sem corrigir Né? Sem pancarear Sem adubar Você não consegue Se eu vejo Pela lá de solo O que ele consegue Eu falo Vamos dividir primeiro E depois a gente Ver o que a gente faz Porque a gente sabe O grande problema Do custo É álcool Tá? E você precisa entender E geralmente O produtor tem Um paná de solo E aí vocês vão entender O que que acontece Na prática Dependendo de quem Tirou esse solo Existe uma variação Muito grande Em recomendação Só dando o exemplo De um caso Né? Propôs uma coleta De solo Né? E você Ah, vou cansar De fazer coleta Porque sempre Dá diferente Um disquetando Disquetando Eu falei assim Mas não explica Deixa eu entender Ah, eu tenho Duas andais Um dizia que pegava Cinco toneladas de calcário E o outro pegava Duas toneladas Eu não sei O que que eu faço Vou jogar duas Né? Aí o menos é É o mais recente Vou jogar duas Né? Aí eu falei assim Mas quem fez? Ah, foi fulano E o outro foi Tava empresa Né? Aí eu falei É da empresa que tava Pegou dois De calcário Ele falou assim Com certeza pegou mais adubo Do que da outra Daí o outro foi Falei É, a empresa não vende calcário Né? Mas vende adubo Entendeu? Então, isso tem muito Caracão Às vezes o vendedor Né? Como ele não vende calcário Ele vende adubo Ele faz a recomendação De calcário mínima Tá? E às vezes só o calcário Se eu precisaria ali Aumentaria A taxa A oferta de forragem dele Mas vocês precisam Entender isso A gente demora um pouco Né? Pra entender Mas existe No que isso Então só depois Desse espaço Tinha o adendo A questão de correção Do solo Tá? E aí o último passo Né? Que agora Assumam Entre aspas Né? A gente É questão de profissional O zootecnista Exclusivo Né? Que é a suplementação Estratégica Tá, pessoal? E aí pra gente entender Um pouco de suplementação Estratégica A gente vem desde Daquela fase lá De divisão de piquete De construção De pratos de alimentação Você precisa entender O tamanho Né? Ah Suplemento mineral Né? De 2 a 4 centímetros Ah, o suplemento Proteito Aceita Né? Precisa de 15 centímetros Linear Por animal Né? Ah Já um suplemento energético Ou ração Você precisa de 40 centímetros Por animal De linha de coxo De linha de coxo Entendeu? Então não adianta você Recomendar uma suplementação Se o cara não tem Uma divisão em lotes Tá? Se o cara não tem Uma divisão Ou seja Tem animais pequenos Animais grandes Qual o grande problema? A gente tem dominante E dominado Existem animais Já tomei muito mais Que outros Entendeu? Então a gente Precisa padronizar lotes A gente começa A padronizar lotes Quando a gente Tem setores Quando a gente Tem divisão De pequenos E aí eu consigo Esse lógico Fica pra esse Esse lógico Fica pra cá Eu consigo padronizar Se eu não tenho isso Se eu começar Com uma suplementação Estratégica Né? Eu vou ter um Um preço Problema, né? Animais grandes Animais pequenos Tudo misturado Uns vão comer Outros não O cara vai dizer Tudo Não preste Né? Você vai queimar A sua tecnologia Entendeu? E aí por último De fato eu entro Nessa questão De suplementação Estratégica Construção De praças De alimentação Né? Essa aqui é Já tem uma área Já concretada Aqui são Três metros De um lado Três metros De outro O animal Ele fica em pé Consegue pegar Com as duas patas Sobre o concreto Né? Quem é produtor Aí sabe Que isso aqui Sem ser concretado Vira um mão A sala Buraco Né? Então Hoje em dia Quando a gente já Recomenda Já são construções Muito mais técnicas Né? E beleza Tá? A gente volta Pra questão da eficiência E por último Pessoal Só Minhas considerações Finais Aqui é onde pega Tá? Nas relações Interpessoais No convencimento Do produtor A te ouvir A fazer O que tu tá Propondo A ele Entendeu? Isso aqui não é fácil Entender o produtor Entender cada tipo De produtor Entender como Que a gente pode Adentrar Num produtor Tá? E aí a gente Vem com o que Que a gente chama De eficiente Né? Ao meu ver A pecuária Eficiente É aquela Que o cara Consegue Aumentar a produção Dos recursos Que ele já tem Ali Porque é muito fácil Vim com um tecnológico Fechado Olha Você tem que reformar Para apostar Estudia Porque adubar Corrigir É um prazo Muito fácil Né? Fazer isso Com as condições Que já tem Na propriedade É essa leitura Que vocês precisam ter Entendeu? Fazer o cara Gastar menos Ser mais Funcional Né? E isso É tudo um progresso Isso tudo vai A pouco A pouco Entendeu? Hoje eu tenho Pecuaristas Que o que eu mandar De fazer Ele faz Mas dois Três meses Atrás Não era assim Era um cara Totalmente desconfiado Que falava Olha Eu vou botar dinheiro Que se não der Você vai me pagar E falava E eu falava Então tá Eu tinha um real Eu vou pagar Mas falava Então tá Mas confiava Entendeu? Então aqui Pessoal É aqui que é O poder Do convencimento Né? Do meu trabalho Hoje em dia Ah eu pego Esse ponto de GPS Já mostra Aqui no campo Do cara Olha a clara Tem tanto Né? Às vezes o cara Diz lá Não ali tem 20 hectares Você pega O ponto de GPS Tem 40 Ou tem 15 Entendeu? Porque o cara Não sabe Entendeu? Então eu já começo A adentrar No pecuarista Produtos Né? Você precisa Entregar Alguma coisa Certo? Eu acho Que a gente entrega Pessoal A gente deve ser Empregado Remunerado Por aquilo Que a gente Entrega E não Pelo trabalho Que a gente Tem Entendeu? Hoje eu trabalho Pouco Aí graças a Deus Entrega muito E eu consigo Adentrar em outros Pecuaristas Da região Né? Como que eu Adentrei Na minha Consultoria Privada Oriundo Oriundo Da Considoria Que eu Tendo Para Pretação De Serviço Para A Peguária Sustentável Né? O boca A boca Né? Fulano Fala Passa Ipano Quem fez Isso aqui? Ah Foi o Jérico Ah Passa Contato No Jérico Entendeu? Antigamente Eu nunca imaginei Trabalhar com isso Na nossa região Mas como eu falei Aqui tem um potencial Gigantesco Tá? Aqui tem um potencial Gigantesco E aqui pessoal Quando eu falo isso Para vocês Que é aqui Aonde pega O que eu quero adentrar? Conhecimento Base Tá? Tela frase Né? Fortaleça o alicerce Senão um dia A casa cai A gente tem que estudar Tá? Além da experiência A gente tem que ter Muita base científica E de estudo Por trás Por que eu falo isso Para vocês? Oriundo da pandemia Veio muito a Questão das mídias sociais Certo? O conhecimento Ele está tão raso Hoje Para vocês Tá? Ninguém se aprofunda Mais E a gente está formando Muitos profissionais Papagaio de pirata Que só repete O que que viram Numa mídia social No Instagram No Facebook Entendeu? Para onde eu quero Chamar a atenção de vocês É se aprofundar A ler artigos A ler livros Entendeu? Na nossa época Era livro Era artigo Não tinha tanta mídia social E hoje, pessoal A mídia social Assim como A gente sempre fala Né? Tudo que vem De bom Sempre tem a sua pegada Negativa Né? Então Com isso Né? Tem muito conhecimento Que não são tão técnicos Que a gente São questionados É muito mais fácil Assim, pessoal O que que eu quero Explicar pra vocês? Eu quero que vocês Vá saiam Em mídia social E não escutem nada Pra um professor Pro que é isso Leves Do Raul Pra outros professores Eles verem Uma publicação Numa mídia social Né? Ele tem muito mais O senso crítico Porque ele já tem Uma base Muito grande Atrás Que ele já leu Muito antigo Então ele é capaz De questionar O que que ele está vendo Eu queria ter uma base Né? O grande problema É a gente alimentar Que não converta Absoluta Entendeu? Então esse é o recado Que eu passo pra vocês Tá? Quero agradecer Mais uma vez Pelo convite Me coloca à disposição Pra qualquer Eventualidade Alguma ajuda Alguma coisa Então por aqui Tá? Grande abraço Pessoal Parabéns Pela Brilhante palestra E nós Como professores Eu não vi São professores Mas eu tenho certeza Que o professor Kers Professor Raul Fabrício Professor Alana E outros professores Do curso da Tecnica Estão orgulhosos De você Né? Profissional que Tem de vida No que fala Tem conhecimento Né? A gente vê a sua evolução A cada dia Que passa Isso Né? Nos deixa muito felizes Assim Né? E é o que o Jair falou Que eu falei no início Né? A nossa Reitora O Denise Né? A gente não precisa Mais matar Né? O crescimento da Tecnica Vai ser exercitado É melhorar O que já foi Aquela terra Que já foi sendo Desmatada E agora Precisa o que? Precisa utilizá-la Com mais eficiência Né? Então o Jair foi muito feliz Eu vou abrir Na pergunta Para perguntar Mas antes Vamos aqui Dar um brinde Para o Jair Obrigado Obrigado Foi Pessoal Alguma pergunta Já eu aproveito Já falaram Quais são os desafios Que você encontrou Pela Pela frente Mas ele falou vários Aqui Então Sim Perguntas Pessoal Não fiquem Se for Se for Algo aqui Vai lá Vou Até anotei Aqui Porque Segundo De acordo Com a programação Tem uma Uma roda de conversa Que eu vou Mediar com vocês Depois Mas Já que vocês Tocou Nesse ponto Tem uma coisa Que você falou E que me Chamou a atenção Como professor Você falou Pelo menos Três vezes Na sua palestra Que Isso eu não aprendi Na academia Eu Entendo Do meu ponto de vista De professor Que é o aluno Que faz A sua formação Porque Nenhum professor E nenhum curso Tem como Transmitir Todo o conhecimento De uma área Qualquer que seja Da zootecnia Ou qualquer que seja A gente tem Tempo A gente tem limite De tempo Limite de espaço Limite financeiro Limite de muita coisa Então Eu quero perguntar Baseado nisso O que é que você acha O que é que você recomenda Para os alunos De zootecnia Que eles devem buscar Porque eu acredito Que o aluno Deve buscar O que ele quer Para complementar A formação Que ele recebe Em sala Então O que é que você acha Que o aluno Deve buscar Para a sua formação Eu sou o Raul Só Redificando O que eu falei É mais no sentido Que Eu formei em 2016 Então Comecei a estudar Em 2011 Sua primeira turma Tá E acredito em vocês Muita coisa mudou Na pecuária De 2011 Para cá Entendeu Então Então Essas tecnologias Que eu estou usando Hoje Para utilizar o AutoCAD ArcGIS Isso não usava Antes Isso não usava Na minha época Entendeu E hoje Ainda A necessidade De que O que a gente tem Hoje Drone Tá A gente pega Pontos de GPS O cara Solve o drone Geo-referenciado Tira uma foto Lá Você joga no programa Você tem Com outra propriedade Todinha Entendeu Com drone Existe drone Hoje Para jogar em piscina Também Então Quanto que A tapecuária Avançou E a gente Tem que se atualizar Cada vez mais O que eu falo Quando eu chego No conselho final Que busque Cada vez mais Estudar Artigos Porque se eu parar Para pensar O A citação O Referencial Teórico Posso dizer Clássico Ele não Fala Lídia social Entendeu O cara Mais foda Que é um senhor De idade Que me perdoe Falado Dessa forma Ele não sabe Mexer no Instagram Dele Entendeu E ele está Ficando para trás Né Houve uma discussão Dessa recentemente Né Sobre quem Que está Na mídia social Que a gente Deve Levar Com relevância Né Então eu acho Que A gente está Com conhecimento Muito raso Tá Muito raso Eu não falo isso Por questão de profissionais De professores Mas sim Pela busca Dos alunos Os alunos Estão cada vez A gente está Numa geração Imediatista Né Que ela quer Tudo rápido Né Fácil Mastigado Entendeu Então não busca Uma base Então a leitura Olha Trabalho Hoje em dia Mas eu continuo Estudando Né Eu leio Artigos Dois artigos Por semana Essa é a minha meta Entendeu Então eu estou sempre Me atualizando Eu vejo Algo nas redes sociais Eu sei que o traco Entendeu Que a gente Eu amo muito Porque hoje Eu vejo Por exemplo Alguém com uma relevância De 30 mil 50 mil Servidores Falando que o cara Só precisa ter Dois Quatro pastos Entendeu Só um exemplo Né Ele está passando Aquilo ali Para 30 mil Pessoas Beleza Leva para 5 mil Que seja Entendeu Quem que gosta De ouvir aquilo Pecuarista Pecuarista Adora De ouvir Cara O agrônomo O zootecnista O médico Falando que Isso aqui É desse jeito Eu não vou Gastar tanto É só fazer isso aqui Está show Não Quem te recomendava O agrônomo O zootecnista Tal Médio O veterinário Tal Entendeu Então Como Recado Que eu deixo Para vocês É essa questão De se aprofundar Em livros Artigos Aquilo que é Relevante Ah gostei De uma informação Vou pesquisar Para que seja assim Pô E aí se se aprofunda Começa a ler Gosta daquilo E cada vez mais Vai se aprofundando E aí Esse conhecimento Falando agora Para vocês também Busque estágios Busque empresas Poxa Eu trouxe dois rapazes Aqui Na fazenda do Kers Vamos até convidar ele Para dar uma palestra São dois rapazes Do oitavo período Empregado Na empresa Paga bem Da carro Da alimentação Tudo custeado O cara nem formou Entendeu? Trabalhando com Semente de pastagem Está aqui na nossa região E qual é o nosso diferencial Pessoal? A gente conhece a região Entendeu? Ninguém conhece essa região Como a gente As peculiaridades Que tem nessa região Região de lagos Passando rios Onde a terra é muito mais barata Porque a gente não confede Com a agricultura Quem vem de fora Nunca ouviu falar isso Ah, tem que botar um carro Numa balsa Para mim Pegar isso Nunca ouviu Então nós somos O diferencial Nessa região Nós somos o diferencial Então busquem sempre isso Mais alguma pergunta? Pessoal, acho que Obrigado, Jair Pela sua experiência aí Boa sorte Muito sucesso Na sua vida profissional E pessoal E o nosso curso aqui É o foco Sempre de portas abertas Para as nossas igrejas Pessoal, agora vamos Sortear um brinde Para vocês Também Merecem Isabel Professor Aline A senhora vai ser a responsável Pelo primeiro brinde Do nosso Encontro aqui Diga um número De 1 a 142 53 53? É Quando se o 53 A gente está aqui A gente vai passar 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 Ela vai passar aqui Então vamos fazer Outro sorteio Ah, ela não assinou Ela não Ela assiste Ela fez a inscrição Mas não está presente Outro número Pessoal, gente De 1 a 142 140 140 Michele E a professora Michele Tive o CPA A professora Michele saiu Próxima 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 Poxa Michele Doze 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 Camenda não aguarda Amanda Amanda A professora Andréa 30 30 A professora Andréa Petente Carla Carla Irlanda Carla Obrigada Irlanda Obrigada 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 A professora Fabrizia mais um brinde então vamos seguindo com o brinde professor João Tiago de 1 a 142 142 não, não, não agora a gente vai sortear o livro Felipe Cunha não acredito foi o Felipe Cunha não se agradeço também não acredito uma salva de palma foi o livro que eu me toque foi o livro? foi o livro? foi o livro nossa, Felipe é legal um livro Planejo e Administração da Bontura de Leite Leiteira parabéns Felipe inclusive o Felipe hoje ele é na estanda não é estanda? não é estanda? não é estanda? o FGD? o FGD mais uma estanda aqui na igreja só exemplo de alguma de nada vamos seguindo então com as palestras então a próxima palestrante vai ser a Marissa a Marissa boa tarde a todos nossa, pra mim é uma honra estar aqui estou muito feliz mesmo de poder retornar a essa casa eu me formei em zootefinia pela terceira turma e a do CED em 2013 a minha formatura aconteceu em 2018 e eu estou muito bem agradecida pelo convite da coordenação apresentada pelo professor Luiz Gabriel também pela professora Graciene que é o vice-coordenador eu sou responsável técnica em uma empresa aqui da região uma indústria que trabalha com processamento de grãos arroz, milho e alguns desses produtos eles estão aí sendo comercializados aqui na região região do país do Amazonas nós temos um plano de extensão para conquistar outros territórios temos clientes em Juruti Urichiminá Parintins também temos clientes em Manaus alguns desses produtos já estão bem como é que posso dizer já estão bem implementados aqui na na nossa região e eu falei de paraquedas na responsabilidade técnica nunca passou pela minha cabeça que um dia eu seria a RD de uma de uma fábrica de uma de uma indústria e que hoje eu teria esse um peso digamos assim uma responsabilidade dentro do do meu segmento de atuação na zootecnia e eu acredito que assim eu vou falar um pouco do meu relato de experiência né um pouco da minha carreira porque eu acredito que muitos aqui vão se identificar né e é isso nós temos aí para para agregar agora como estudante de zootecnia pode se preparar a um dia assumir o cargo de RT zootecnista pode ser RT pode sim pode porque é uma profissão regulamentada por lei então o que é quem é o responsável técnico o responsável técnico é o cidadão habilitado na forma da lei que regulamentou sua profissão ao qual é conferida atribuição para exercer a responsabilidade técnica de um empreendimento projeto ou serviços desde que esteja no modo de suas atividades primativas é uma é uma atividade pouco explorada pelo zootecnista algumas algumas áreas por exemplo frigorífico é comum ter um RT não não é gente é uma área ainda que poucos zootecnistas e quando tem zootecnista assumindo como RT precisa brigar na justiça para conseguir né agora RT eu vejo muito é comum em fábrica de ação porque o zootecnista ele tem conhecimento mais amplo nem nutrição animal que outras profissões nós vemos isso durante o curso nós vemos aí alimentos aditivos nutrição de iluminantes nutrição de monogástricos vemos aí também a própria disciplina de formulação de ração então o zootecnista ele tem ele tem um conhecimento muito amplo dessa área e é uma área que muito que o zootecnista vem vem se é eles vem ganhando espaço vamos lá o que é a responsabilidade técnica eu falei do RT é uma profissão rendida por lei o responsável a responsabilidade técnica é a atividade que trata do exercício profissional objetivando a implantação e monitoramento de programas que asseguram ao consumidor final a qualidade dos produtos e serviços ofertados e da saúde animal olha só o peso dessa função gente e o negócio é um pouco mais detalhado porque CRT em si não é fácil eu vou mostrar aqui pra vocês legalmente o zootecnista pode atuar como a responsável técnica em qualquer empreendimento ligado a criação a comercialização manutenção manejo de animais ou manufatura de seus produtos e subprodutos por essas caracterizarem atividades básicas privativas do zootecnismo de acordo com a lei federal 5.950 de 1968 então por lei nós podemos atuar com o maior tempo nós temos amparo legal pra isso as vezes a gente fica um pouco tímido né por exemplo eu na minha graduação eu fiz um estágio em um frigorífico o frigorífico ficou suicídico e ali eu trabalhei com dois médicos veterinários tinha um veterinário com controle de qualidade um veterinário no serviço de pressão federal e a equipe do controle de qualidade de qualidade todas eram como é não tinha não tinha eram pessoas assim como é que posso dizer não eram só tecnistas não eram aprontas eram pessoas que possuíam o ensino médio e mas que desciam com a função a função assim de uma forma muito excelente eu vi eu vi uma equipe empenhada no controle de qualidade e ali eu era auxiliar de controle de qualidade juntamente com a equipe da doutora Ananda que ela era RT hoje ela trabalha em Junti lá é na porra a função dela se eu não me engano é resgate de fauna ela trabalha com animais silvestres e ela pensou anos como RT ali naquele frigorífico então uma área que eu vi muito muito forte a medicina veterinária e eu senti a necessidade poxa eu quero trabalhar eu na minha graduação eu vou falar aqui pra vocês zootecnia nunca foi meu sonho zootecnia foi um desafio porque eu entrei na zootecnia porque uma pessoa me indicou o curso minha minha paixão era a nutrição eu queria ser nutricionista cheguei a tentar três anos na universidade a UFPA não passei aí quando eu passei na UFOP no antigo processo seletivo era no processo que você ainda ingressava na universidade você tinha que escolher o curso dentro da você já estava lá dentro da universidade mesmo então eu tive que fazer uma prova pra poder ingressar isso eu tecnia e aí beleza eu passei a me identificar com o curso a partir do quinto semestre mas eu passei a me apaixonar mesmo pela pela zootecnia a partir do sétimo semestre início do oitavo semestre foi quando eu comecei eu tive eu fiz um participei de um congresso lá em Paraupevas ali eu tive o meu primeiro contato sobre o Gabriel que ele ministrou uma ele ministrou um minicurso avaliação de carcaça na área de avaliação de carcaça utilizava ultrassonografia ali eu eu vendo o professor administrar as aulas porque a gente primeiro teve uma aula teórica depois tivemos a prática na fazenda lá na UFRA aí eu falei eu quero essa área eu quero trabalhar com avaliação de carcaça eu tinha definido essa área eu quero trabalhar com qualidade da carcaça então eu já tinha definido já em mente o meu orientador de TCC aí eu criei coragem e chamei o professor de minha culpa para ser meu orientador e aí ele topou de primeira e me orientou em um dos meus dois TCCs tanto do BCAA que tem ciências agrárias quando eu sou tecnia ele foi meu orientador também no estádio que eu fiz lá no frigorífico ele foi meu orientador também em monitoria voluntária na disciplina de avaliação de carcaça qualidade da carne e também no meu projeto de iniciação científica também na área de avaliação de carcaça e boa parte dos trabalhos que nós já publicamos são nessa área e é a área que eu tinha definido para mim trabalhar nessa área de qualidade da carne tudo que envolve o bem-estar animal ver como o bem-estar animal se encia diretamente na qualidade do produto aquilo para mim era fascinante mas talvez o mundo nos dá um lanche às vezes nos chacoalha a gente pensa que sabe da coisa que a gente pensa que tem a Deus pertence todas as coisas no dia da manhã mas olha só aonde eu vim parar mas eu aprendi a amar a minha profissão aprendi a amar aquilo que eu faço e vamos dar prosseguimento a lei federal 1839 de 1980 é que rege a obrigatoriedade da responsabilidade técnica e que dispõe sobre os registros de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de promoções o responsável técnico ele vai ser fiscalizado as empresas por exemplo para elas possuírem o registro do ministério da agricultura elas devem obrigatoriamente possuir ter no seu corpo de funcionários profissionais para CRT de fábricas de alimentos para produtos de alimentação animal podem ser zooteiristas médicos veterinários ou agrópicos então para uma empresa do RAM para ela possuir o registro legalmente exercer as suas atividades ela precisa de um profissional ela deve ter um profissional porque esse profissional como o próprio nome sugere ele tecnicamente vai responder por aquela empresa mediante uma fiscalização quem é que eles vão procurar? o RT é o RT que fica responsável pelos documentos pelos registros é o RT que fica responsável pelos treinamentos dentro da indústria então olha só o peso da responsabilidade que a responsabilidade técnica cai sobre o profissional o zootecnista mas é uma profissão é um cargo que agrega muito no currículo qualquer processo seletivo ele vai ver no seu histórico esse aqui foi RT então você vai ter um pouquinho mais de credibilidade para quem quer ingressar no mercado de trabalho e eu digo logo para vocês tem como se preparar dentro da universidade? tem sim e vocês tem aí um campo vasto de oportunidades e a gente vai começar a falar sobre isso como uma estudante de zooterminia pode se preparar para assumir o dia o cargo de responsável e técnico não eu assim eu nunca me vi o caso eu nunca me vi o caso eu nunca me vi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto